O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insinuou nesta quinta-feira em uma rede social que uma embarcação do Greenpeace poderia estar relacionada com o derramamento de óleo cru que há dois meses polui o litoral nordeste brasileiro. A Organização de Defesa do Meio Ambiente afirmou em um comunicado que as alegações são uma mentira para criar uma cortina de fumaça na tentativa de esconder a incapacidade do governo em lidar com a situação. A ONG destacou que a embarcação Esperanza passou pela guiana francesa entre agosto e setembro, onde foi realizada uma expedição de documentação e pesquisa dos corais da Amazônia. Não é a primeira vez que o Greenpeace é alvo de comentários de Salles, que, assim como o presidente Jair Bolsonaro, nega que as atividades humanas causem um aquecimento global e é a favor da abertura da Amazônia para atividades agrícolas e de mineração. As primeiras amostras de petróleo foram observadas em 30 de agosto e, desde então, se estenderam por mais de 2 mil quilômetros. Milhares de voluntários e cerca de 5 mil soldados trabalham na limpeza das praias contaminadas. E aí Obrigado.